Bom dia, gente. Ai, bom dia. Cassi, está assustando, Cassi. Acorda, ué. Cassi já está acordando faz tempo. E aí? E aí, está melhor? Estou. A magia. Está assustou? Assustei. Assusto não. Choveu muito lá? Faltou muita luz? Não, não foi também não. Tem que ir para queimar a minha chaveira. Ela parou, querida. Parou também? Não ficou. Eu fiz cheiro, faço o outro começo. Ixi, mãe, foi mesmo. Foi o oceano. Parou. Deu uma parada, foi? Mas voltou? Não quero, né? Eu corri, dei para coisas aí. De outra queda junto, né? Ah. Então, eu peguei, tirei, né? Aí fui ligar, no lado do montão, ligar. Eu peguei, tirei. Eu peguei, tirei.